Caros ouvintes e seguidores, hoje a gente tem uma pauta para a edição do programa inclusivo, uma pauta inédita. A gente está trazendo aqui o seguinte, uma entrevista com o Mário Sérgio Rodrigues e ele vai falar, e a nossa pauta é sobreviver com pólio. Sobreviver com pólio é sobreviver com pólio, título do livro do Mário Sérgio Rodrigues. Mas eu quero lançar aqui, ele vai se apresentar, ele vai ficar com a gente, vou lançar a primeira pergunta e ele vai se apresentar. É possível sobreviver com pólio, Mário Sérgio? Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Rosa Gutino. Olha só, se eu errar aqui na pronúncia, me corrija. É Gutino mesmo? Isso, Gutino, está certo. Perfeito. Rosa, eu sou administrador, gestor público, escritor e palestrade. Eu participei de diversos conselhos de defesa de direitos enquanto vivi em Belo Horizonte, conselho da cidade, conselho da pessoa com deficiência, conselho da assistência social, enfim, todo um trabalho voltado para a questão de integração da pessoa com deficiência à sociedade. E foi esse o trabalho que a gente veio desenvolvendo há muito tempo. Hoje eu sou servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sou responsável pelo patrimônio da Câmara e, a pedido de alguns médicos com os quais eu estava tratando, nós produzimos esse livro, Sobreviver com Pólio, que na verdade funcionou como um fechamento de grande parte do trabalho que a gente já vinha fazendo. E agora, o segundo livro que deve ser lançado em agosto, é a continuação dessa primeira ideia, mas com outra visão na questão de criança e essa segunda na questão de um adulto, como que o adulto encara essa situação da sequela de pólio. Muito bem. A pólio, em outras palavras, é igual a paralisia infantil, não é? Exatamente. E é uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus que pode enfrentar crianças e adultos. Por meio do contato direto com fezes ou com secreções, eliminada pela boca das pessoas doentes e, em casos graves, pode acarrocar paralisia nos membros inferiores. Inclusive, pode levar o paciente a óbito. É mesmo? Sim, você. Então, assim, me conta aqui, como seus pais reagiram diante do seu diagnóstico de pólio? Como é que foi, um pouquinho, assim, como é que foi essa reação? Qual foi a atitude que eles tomaram? Olha, Rosa, foi um baque muito forte. Depois de sete reventos, que a gente chamava assim no interior, saudáveis, eu seria só mais um na lista, eu seria o oitavo na lista. E até que começou tudo bem, com um quarto mais ou menos tranquilo, sem maiores problemas, eu nasci saudável e ia tudo bem até os meus seis meses de idade. Já se tinha, naquela época, relatos de outros casos na cidade de João Molevário, onde eu nasci, e alguns causaram uma comunção muito grande em função da extensão do problema. De certa forma, Rosa, os expedientes baseados na cultura lá do interior, né, a reduzir os danos em mim. A minha mãe, seguindo um protocolo interiorano lá, ela me aplicou uma lavagem intestinal, que, com certeza, segundo a própria médica que me atendeu, ajudou a eliminar os vírus que ainda estavam remanescentes nos intestinos. E os meus saudosos pais sempre foram muito cristãos, devotos, e isso ajudou bastante a aceitar melhor uma situação tão adversa de um filho com uma deficiência tão grave. E aí, essas lembranças da infância, como eu fui compreendendo que, mesmo diagnosticado com a polio, era preciso seguir em frente em busca dos seus sonhos. Eu sei que, para uma criança, falar em sonhos ainda é um pouco relativo, mas vamos pensar, você se deparou com uma doença, seus pais enfrentaram de freios, e como é que foi você observar que você tinha que seguir, que você não podia esmorecer? Exatamente assim, você falou algo muito importante, seus pais eram muito católicos, crentes, isso ajuda mesmo, porque eu acredito nessa força. Mas, mais do que isso, também tem a força interior de cada um. Como é que foi para você? Conta só um pouquinho assim. Olha, Rosa, para uma criança, e isso a gente coloca bem, bem colocado lá no livro, sobreviver com o polio, é sempre mais fácil a adaptação. A irmã da minha mãe teve três filhas, e todas as três tiveram problema de cegueira. A primeira nasceu cega, a segunda ficou cega, como uma... É irônico dizer, mas ela ficou aos 15 anos, então debutou com cegueira, né? E a mais nova ficou cega aos 29 anos. Era um problema congênito, então esse problema aconteceu com todas elas. Mas, de qualquer maneira, para a criança é sempre mais fácil a adaptação. E a gente tem que observar que a criança, se tiver muito medo, por exemplo, ela dificilmente vai andar rápido. Se ela for uma criança mais corajosa, ela vai fazer isso com mais facilidade. No início da vida da gente, para começar a caminhar, por exemplo, a gente cai muito. Para falar a mesma coisa, as crianças falam muito errado. Mas elas têm a coragem de continuar tentando. E isso faz com que ela ou de não andar ou de ter dificuldade para se comunicar. Tudo isso é natural. Mas a criança tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E na questão de uma criança que tem uma sequela de uma doença tão grave, é a mesma coisa, é muito parecido. Só para você ter uma ideia, num curso d'água, um curso d'água que encontra uma barreira, uma pedra, ou foi construída uma barreira física mesmo, o que a água faz? Ela sempre procura um caminho desse obstáculo. E é a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente tem um obstáculo, mas quando tem um objetivo, e no caso de uma criança, o objetivo é a própria vida, ela sempre vai se adaptar, se ajustar e vai fazer as coisas dentro das limitações que a doença permite. Enfim, contudo, na vida que tem um propósito, a solução foi buscar alternativas com foco no objetivo. Ainda que nas crianças, e isso ocorra de uma forma bem natural, inconsciente até. E o que você acha, por exemplo, hoje, a gente vive no emaranhado de medidas que elas começam para o meio do caminho, e quando a gente fala de saúde, de uma forma global também, as políticas públicas, por exemplo, destinadas para erradicar a poli, evoluíram, mas ainda precisam evoluir, não é? Com certeza. Olha, desde que o Paulo, em 1955, e o Albert Sey, em 1960, disponibilizaram os imunizantes, essa doença foi praticamente erradicada em todo o planeta. E isso só foi possível graças aos inúmeros programas de vacinação em massa, bancados pelo governo, no Brasil, desde 1961. E como não há tratamento que reverta a questão da poliomielite, não existe nenhum tratamento que faça a reversão. Então, o quadro de sequela de poliomielite é eterno. A pessoa que tem uma sequela de poliomielite vai levar isso para o resto da vida, vai levar para todos os seus dias. A poliomielite, a parolizinha infantil, você até já citou. A única segurança que tem para evitar esse problema é a vacinação. E é importante dizer que a vacina Sey, carinhosamente conhecida no Brasil como o Zé Botinha, um personagem criado pelo mineiro lá de Coromandel, o Darlan Rosa, em 1986, ele carrega um fator primordial para que os adultos não precisem se vacinar. Não sei se você sabia disso. Só se vacina com a vacina Sey, crianças. Por que o adulto não precisa vacinar? Ele não pode ser infectado? Pode. E, eventualmente, é infectado. E tem os mesmos problemas que qualquer criança que foi infectada. É que, pelo chamado efeito manada, as pessoas no entorno da criança também ficam imunizadas contra a poliomielite. é uma coisa muito interessante. É a vacina Sey que produz isso. Ah, eu tenho ouvido. Eu conheço uma pessoa adulta que foi diagnosticada com polio adulta. Adulta, pois é. Ela era professora, exercia a profissão, e aí ela foi diagnosticada com polio. E aí ela vive uma vida normal, de acordo com o dia a dia dela, com o cotidiano dela, com essa realidade. Sim. Mas ela não cresceu lá mais, né? Mas aconteceu esse episódio com a madura. E aí... Só para mostrar, Rosa, se você me permite, o presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, que morreu no final da Segunda Guerra, de 1945, ele foi diagnosticado com poliomielite em 1921, e ele tinha, na época, 39 anos de idade. Também uma atleta de esquina no gelo, na Olimpíada de 1962, ela ficou muito famosa porque ela era uma promessa muito grande, mas ela teve uma queda e ficou tetrapleja. Não ficou muito famosa na época, mas também é citado que a colega dela, de quarto, ela teve que sair um pouquinho antes da concentração porque ela passou muito mal. E o mal que ela passou era a contaminação pela poliomielite aos 18 anos de idade. Olha só, né? E aí, o que acontece? Tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui torna esse livro ainda mais importante, né? Ele é um livro, ele é cultura e ele é uma prestação de serviços também, né? Era essa a expectativa. Para as pessoas desinformadas, que às vezes realmente não têm acesso, enfim, ou não entendem sobre o assunto, acham que é algo que pode passar, né? Enfim, conta só um pouquinho como surgiu o livro. Foi escrito ano passado? Esse livro foi escrito ano passado. Foi por orientar... Na verdade, acontece o seguinte. Nós que temos a poli, só que temos sequela de poli, temos um segundo problema. A partir dos 40 anos, surge em nós uma nova doença que é conhecida, inclusive já está das doenças conhecidas, que é a síndrome polfônica. Essa síndrome pós-pólio, ela é uma situação muito complicada, porque o desgaste que nós temos durante a nossa vida é muito maior do que uma pessoa fisicamente normal. No meu caso, por exemplo, os tendões do ombro e do braço direito foram extremamente afetados. E aí eu vou ter, inclusive, estou aguardando uma cirurgia para recompor esse... Isso é a síndrome pós-pólio. Por causa desse problema, que enquanto eu estive no médico, ele falou comigo, Mário Sérgio, nós estamos com um problema sério, de baixa adesão à imunização contra a pólio. As pessoas estão se desligando, porque pouca gente agora, principalmente as pessoas mais jovens, não conhecem a pólio. Então, essas poucas pessoas que não entendem o que é o problema, a extensão do problema, elas vão deixando de lado, elas vão deixando de se importar com a poliomielite, quando deveriam se importar, e muito, porque é uma doença que, eu já disse em outras oportunidades, é uma doença que é uma pena ou capital, ou é uma pena eterna. Ou a pessoa vem a óbito, ou ela vai levar a sequela da pólio para o resto da vida. Por isso, esses médicos me pediram para fazer um documento, para achar que aí nós produzimos esse livro, Sobreviver com Pólio. A história do livro conta a minha vida aproximadamente do zero aos 16 anos, mas numa linguagem bem tranquila, eu evito termos técnicos, muitos termos técnicos, a não ser quando é impossível falar deles, mas é uma leitura agradável. A ideia é que seja essa, que no Brasil já não há um interesse muito grande na leitura. Então, a gente fez uma linguagem bem bacana, tem vários pontos que são bastante lados, como na vida de qualquer criança. tem, claro, situações emocionantes, mas o livro em si ficou muito gostoso. Hoje, nós lançamos esse livro, ele foi lançado no final de julho do ano passado, portanto, mais ou menos uns sete, oito meses, e nós já tivemos um volume de venda de quase 600 livros. Isso é muito importante. Isso fora aqueles que a gente teve que doar, aqueles que a gente usou como divulgação. Isso é muito importante, Rosa, porque isso implica dizer que muita gente se interessou pelo tema e tem trabalhado, claro, para ajudar a evitar que a polio volte ao Brasil. Muito bem. Qual é a editora do livro? É a editora Vizil. É uma editora lá do Paraná, fez um trabalho muito legal, mas é uma empresa do Paraná. Para mim, tem uma certa dificuldade, porque eu moro em Brasília, com essa questão de logística, mas deu certo. E hoje o livro está disponível na Amazon, na Magazine Luiza, na Lois Americanas, no próprio site da editora Vizil, enfim. E mais, isso é importante falar, Rosa, o livro está saindo por R$ 9,90, o e-book do livro, o livro eletrônico, e o livro físico está saindo a R$ 58,90. Porém, se a pessoa tiver interesse, entre em contato conosco, que a gente vai mandar o livro por apenas R$ 55,00 e autografado. Muito bem. Como é que faz para ele entrar em contato com vocês? Olha, nós temos um site, Mário S. R. Ananias, depois eu passo para você, se puder, divulga, é o site, Mário S. R. Ananias, também tem o Instagram, arroba, Mário S. R. Ananias, a gente procurou manter sempre o mesmo nome para facilitar a pesquisa. Ou ainda, se a pessoa quiser procurar pelo nome do livro, Sobre Viver Com Pólio. Eu acho que quem tiver a oportunidade de ler, vai gostar. Nós tivemos muitos retornos nos sites, informando, dando opinião sobre o livro, e essas opiniões têm vindo de uma maneira muito legal. Muita gente respondeu pelo Instagram, muita gente pelo Facebook, muita gente mandou até por telefone, pelo ZACO. Mas a receptividade, em função do tema, em função da importância e da preservação da saúde de nossas crianças, tem dado um resultado muito legal. Estou muito satisfeito. muito bem. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui, final, para os nossos... Final desta edição, né? Uma mensagem final desta edição. Dessa edição. Claro, né? Não tem nada de final aí. Tem muita coisa ainda para rolar, né? O que acontece? É uma mensagem baseada na sua experiência. Você já falou bastante coisa aqui, mas já alertou sobre a importância da vacinação. E aí, deixa essa mensagem para a gente. Você falou da vacinação, Rosa. É importante lembrar que essa vacina tem mais de 70 anos. E, por causa dessa vacina, a polio praticamente foi erradicada no mundo. Ela se preservou ainda. E alguns países que estão em conflito, em guerra, né? Como Síria, Afeganistão, Paquistão, e alguns países da África subsaariana, aquelas Áfricas mais para baixo no mapa, né? Alguns países da Ásia também ainda têm foco. Como o Brasil é um país muito aberto, muito receptivo, muitas pessoas que vêm desses países, até como refugiados, mas que não foram imunizados, poderiam trazer a doença. E, para nós, seria horrível a gente ter, de novo, que cuidar de pessoas com poliomielite, poliomielite, com paralisia clatil, com a sequência. Muito doloroso. Bom, primeiramente, Rosa, eu queria te agradecer, Rosa Putino, a produção desse belo programa, do programa Inclusive, que sempre apresenta pautas importantíssimas, como acessibilidade, cultura, educação, saúde, também a sua produção. E, naturalmente, ao seu ótimo público, sempre antenado nas pautas inclusivas de desenvolvimento pessoal e resgate social, né, Rosa? A gente tem que falar disso. E, finalmente, eu não sei se você ou se as pessoas são muito religiosas, mas essa passagem não tem a ver, a meu ver, a meu sentido, muito com religião. É uma questão de pensamento, tá? Está em Eclesiastes 7. A sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. A vantagem do saber é que consiste que a sabedoria dá vida a quem a possui. Eu quero dizer com isso, aos seus ouvintes, que protejam as nossas criancinhas com sabedoria, com conhecimento e com vacina. Permitir que elas sofram, hoje em dia, por um problema plenamente evitável, com certeza, vai causar uma dor profunda em todas as pessoas envolvidas. Protejam as nossas crianças. Ai, que mensagem bonita. parabéns, amei. Obrigada pela entrevista e se você quiser repetir o seu contato, a gente ainda tem mais um tempinho aqui. É mais fácil pelos sites, né? O site mariosrananias.com.br, pelo Instagram, arroba mariosrananias, pelo Facebook, mariosrananias.com.br, todas dessa forma para facilitar a busca. Nesse site, a gente vai encontrar os caminhos para a aquisição do livro. Volto a dizer, o livro está muito barato, R$ 9,90, o e-book, e o livro eletrônico por R$ 58,90. Acredito que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco desse problema e, claro, ajudar a preservar a saúde de nossos criantes. Muito bom. Obrigada pela entrevista. Sim, agradeço mesmo, Rosa. Grande beijo.